Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos uma aula muito importante. Dentro do período da chamatividade moderna, ocorre o Renascimento Cultural. O Renascimento foi um movimento tão importante que grande parte das obras de arte produzidas nesse período ainda continuam sendo as obras mais importantes enquanto patrimônio da humanidade. Hoje iremos analisar esse movimento e qual foi o impacto que ele trouxe na Europa dos séculos XV e XVI. Vamos à aula? Bem, iniciaremos com o conceito que foi o Renascimento. O Renascimento Cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica nos séculos XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Esse movimento, como veremos, ele se inicia com uma mudança dentro da própria Igreja Católica. Vamos analisar as mudanças que levaram a esse importante movimento. Muito bem, o movimento se inicia com uma filosofia chamada humanismo. Observem bem, olhem só. O que é o humanismo? É o estudo da antiga cultura greco-romana que podia tornar o homem verdadeiramente humano. Surgiu na Itália no século XIV. Os primeiros humanistas, quem foram? Francisco Petrarca, que viveu entre 1304 e 1374, considerado o pai do humanismo. Entre as suas principais obras temos África, Guerras Púnicas, Laula de Neves e Canção. O segundo humanista, João Boccaccio, poeta, prosador e humanista latino, nasceu em Paris. As principais obras decamerão da genealogia dos deuses. Bem, além desses importantes humanistas, temos uma obra chamada obra pré-renascentista, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Falaremos um pouco sobre essa obra quando analisarmos as principais obras do Renascimento. Embora não seja uma obra propriamente renascentista, é uma obra onde já existe o espírito desse movimento. Então, uma vez entendido que o humanismo é a filosofia do Renascimento, é a base teórica que leva ao desenvolvimento desse movimento cultural, nós vamos ver agora o porquê esse movimento ocorre dentro do peito da Idade Média. Muito bem, para fazer essa análise, nós começaremos falando sobre a visão de mundo medieval e a visão de mundo renascentista. O que mudou? Para entender melhor essa questão, nós iremos analisar duas obras. Uma primeira obra do período medieval e uma segunda obra do período renascentista. De modo geral, a arte reflete um contexto histórico, a arte reflete uma mentalidade de um período histórico. Vamos analisar essas duas obras. Parem, observem essas duas obras e nós iremos para a análise. Vamos entender quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas obras. Muito bem, essas obras, então, como eu disse, elas representam uma nova maneira de representar o mundo. Observem bem, a pintura medieval, as figuras são estáticas, de expressão invariáveis, fixas em um fundo chapado. Isso é muito importante. Volta na tela, por favor. Observem bem, eu não tenho aqui a ideia de perspectiva. O fundo da tela é chapado. As figuras são estáticas. Muito bem. Já na pintura renascentista, busca representar objetos, pessoas e paisagens como eram de fato no mundo real. Entre as características, cria-se a ilusão de profundidade na tela, além de movimento. Movimento, eu tenho a ideia de profundidade, eu tenho a perspectiva, eu tenho a utilização de luz e sombra. Tudo isso são características essenciais que podemos observar na pintura renascentista. Renascentista, observem bem. Olha o fundo da tela. Olha, a ideia de claro e escuro. A ideia de perspectiva, que é essa ideia de quando me aproximo de um objeto, ele parece maior. Quando me distancio, ele parece menor. Tudo isso representa uma visão de mundo. Se o mundo medieval é um mundo estático, o mundo renascentista é um mundo em movimento. Mas antes de prosseguirmos, iremos analisar a própria expressão renascimento. Quem denominou o renascimento de renascimento foram aqueles que promoveram o movimento. É uma palavra extremamente preconceituosa, já que delega ao período medieval uma ideia de obscurantismo, de negação da arte, da ciência. E isso definitivamente não corresponde à realidade. A Idade Média foi um movimento muito importante em termos de... Tanto de arte, quanto de produção cultural de modo geral. Embora tenha sido uma arte orientada indiscutivelmente pela igreja. Mas, denominar o período da Idade Média como um período das trevas, definitivamente, isso não deve ser feito. Bem, então vejam bem. Comparando os dois períodos, tá? Porque, lembrem-se que quando eu falo de renascimento, eu estou falando do período da Idade Moderna. O período de transição. Então, eu tenho o período medieval e o período renascentista. No período medieval, o que eu tenho? O teocentrismo. Eu tenho o antropocentrismo. Deus no centro de todas as coisas. No período renascentista, eu tenho o antropocentrismo. O homem no centro de todas as coisas. No período medieval, a verdade é o que está na Bíblia. No renascimento, a verdade é baseada da ideia de experimentação e observação. A vida material, na Idade Média, ela é negada. Ela não tem importância. Enquanto, no renascimento, a vida terrena e material, elas são igualmente importantes à vida espiritual. Lembrem-se, ao longo de nossa aula, que em momento algum, o renascimento nega a fé. Ele nega a igreja católica. A crítica é feita à igreja. Em nenhum momento, a fé. Muito bem. Na Idade Média, tem um conformismo. No renascimento, a crença no progresso. No período medieval, a natureza é fonte de pecado. Portanto, ela deve ser negada. A natureza, no renascimento, representa beleza, onde o homem se insere. E as obras de arte são fartas nessa demonstração da natureza. Eu tenho, no período medieval, um ascetismo. Então, a negação de tudo que é material, enquanto no renascimento eu tenho uma valorização da beleza. Uma valorização de tudo aquilo que representa o belo. Enquanto, na Idade Média, eu tenho um dogmatismo, a fé cega. No renascimento, eu tenho uma fé diferente da razão. Eu tenho um campo a fé e o outro a razão, que vai justificar todas as coisas. Bem, uma vez feita essa comparação, podemos, na nossa próxima aula, analisar as características desse importante movimento. Até a próxima aula. Espero que tenham entendido essa introdução. Espero que tenham gostado.